Quando olharem pra mim, possam ver a Tua glória Que a minha aparência venha a ser semelhante a Ti Quando olharem pra mim, possam ver a Tua glória Que a minha aparência venha a ser semelhante a Ti Vem pisar com meus pés, andar com minhas pernas Falar com minha voz, viver através de mim Pensar com minha mente, respirar com os meus pulmões Olhar com os meus olhos, amar com meu coração Quero ser a carta que o mundo vai ler Quero ser a pregação que o mundo vai ouvir e ver Quero ser a flecha que alcançará multidões E viver a vida que numa cruz se entregou Vida de Cristo Vem pisar com meus pés, andar com minhas pernas Falar com minha voz, viver através de mim Pensar com minha mente, respirar com os meus pulmões Olhar com os meus olhos, amar com meu coração Quero ser a carta que o mundo vai ler Quero ser a pregação que o mundo vai ouvir e ver Quero ser a flecha que alcançará multidões E viver a vida que numa cruz se entregou Quero ser a carta que o mundo vai ler Quero ser a pregação que o mundo vai ouvir e ver Quero ser a flecha que alcançará multidões E viver a vida que numa cruz se entregou Vida de Cristo 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 Legenda Adriana Zanotto